Fala moçados do Cifra Club, meu nome é Tassius Lima e hoje vocês vão aprender a versão completa da música Lembranças de Amor, do Vitor e Léo. Nessa versão a gente vai usar o capo na segunda casa do violão. Se você não tiver o capo, é só entrar na cifra do site e aumentar em um tom. Vamos lá. Veja só Eu sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal Nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Minha alegria passou 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 Minha alegria Minha alegria Minha alegria Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar, eu já sofri demais Mas longe de você, sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece no meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo está correndo E pouco a pouco a sorrida, o silêncio me abraçam Minha alegria passou, só as lembranças de amor Não passam, não Vou te dizer o que acontece no meu sentimento Chego em casa e não te vejo, meu desejo está correndo E pouco a pouco a sorrida, o silêncio me abraçam Minha alegria passou, só as lembranças de amor Não passam Na introdução nós vamos ter a forma dos acordes De Dó maior Lá menor com sétimo E Sol maior Olha só Lá menor com sétimo Nessa parte nós vamos tocar apenas dois ritmos Olha só o primeiro Eu dividi esse ritmo em três partes Na primeira parte nós vamos tocar duas batidas pra baixo Na segunda parte nós vamos tocar duas batidas pra cima E uma pra baixo E uma pra baixo E na terceira parte nós vamos tocar uma batida pra baixo E uma pra cima E depois é só repetir Uma pra baixo E uma pra cima Olha só Nós só vamos usar o segundo ritmo no acorde de Lá menor com sétimo Olha só Eu dividi esse ritmo em quatro partes Na primeira parte nós vamos tocar duas batidas pra baixo Na segunda parte nós vamos tocar duas batidas pra cima Só que quando nós tocarmos essas duas batidas Nós vamos retirar os dedos aqui da mão esquerda E vamos deixar as cordas soltas E tocar as duas batidas pra cima Depois nós vamos colocar os dedos novamente E tocar uma batida pra cima E uma pra baixo E pra finalizar Nós vamos tocar uma batida pra baixo E uma pra cima E depois repetir Uma pra baixo E uma pra cima Esse ritmo inteiro vai ficar assim Eu dividi o solo da introdução em cinco partes Eu vou tocar cada uma dessas partes separadas E ensinar pra vocês E depois eu vou tocar tudo junto Pra vocês entenderem como fica Vamos lá Parte 1 Olha só Na parte 1 A gente vai começar com o dedo 2 Apertando a casa 5 Lá na misinha A primeira corda A gente vai tocar duas vezes E aí a gente já muda de corda Vai pra corda Si A segunda Com o dedo 4 Apertando na casa 7 E toca duas vezes Agora a gente volta pra casa 5 Só que na corda Si O dedo 2 E agora a gente vai pra trás Vai pular mais duas casas E vai pra casa 3 Com o dedo 1 A gente vai tocar duas vezes E no final Na segunda vez A gente vai fazer um slide Lá pra casa 7 Olha só Vou mostrar pra vocês Toca duas vezes e slide O slide é o seguinte A gente toca a primeira nota Mantém o dedo apertando E arrasta Até chegar na casa final Então é da 3 Pra 7 Com o dedo 1 Beleza Depois da gente tocar Uma vez sem slide Uma com slide E chegar na casa 7 A gente vai fazer um vibratinho Vibrato é assim A gente continua apertando o dedo Na casa 7 Então a gente vai mexer a mão um pouco Mas não esquece de apertar bem forte A gente também pode mover Pra cima e pra baixo A função desse vibrato aqui É sustentar o som Olha só No final de todos os trechos Desse solo que eu vou ensinar A gente pode fazer um vibratinho Olha A primeira parte ficou assim Ótimo Agora a parte 2 Que é bem parecida Na parte 2 A gente vai começar no mesmo lugar Na misinha casa 5 O dedo 2 Toca duas vezes Subiu pra si Casa 7 Casa 5 Na corda si Agora Nós vamos tocar duas vezes Na casa 3 E da segunda A gente vai fazer um slide De novo Só que dessa vez Vai ser pra casa 5 Em vez da casa 7 Que era na parte 1 Olha só Toco uma vez sem slide E uma com slide Só que aí a gente parou Na casa 5 Beleza Depois disso A gente volta pra 3 Dedo 1 E vai usar o dedo 2 Pra tocar na corda de cima Na casa 4 A gente toca E faz o vibratinho Aí a parte 2 Ficou assim Ó Agora a parte 3 Que vai ser assim A gente vai começar Na casa 7 Da corda sol A gente vai usar o dedo 4 Pra apertar E vai tocar duas vezes Agora Tira o dedo 4 Deixa o dedo 1 Na casa 4 Toca duas vezes Sobe de corda Pra corda ré A quarta corda E faz a mesma coisa Olha só Duas vezes na casa 7 E duas vezes na casa 4 Só que aí da última vez A gente toca E faz slide Lá pra casa 7 E no final Faz um vibratinho Então fica Duas vezes na 7 Duas vezes na 4 E slide no final E vibratinho Então ficou assim Agora na parte 4 A gente vai fazer Igualzinho a parte 3 Só que o slide Que a gente vai fazer Vai ser da casa 4 Lá pra frente Pra casa 9 E vibratinho no final Viu? É bem parecido Ótimo Agora na última parte A parte 5 A gente vai fazer assim A gente começa tocando A quarta corda solta Desce pra corda sol A terceira Usa o dedo 1 Pra apertar Na quarta casa Toca mais uma vez E faz slide Pra sexta casa E vibratinho no final Olha só Agora saca só Vou tocar todas as partes Juntas pra vocês Segunda parte Terceira Quarta E a última Na primeira parte Nós vamos ter todas as formas Dos acordes da introdução E mais A forma do acorde de Fá maior Olha só Veja só Sei que palavras Não conserto nada Mas eu acho Que é melhor A gente começar Afinal Nosso caso Não difere De outros casos Que acabaram mal Só pra te lembrar Na primeira parte Nós vamos ter o primeiro ritmo Da introdução Olha só Só que no sol É o último acorde Da primeira estrofe Nós só vamos tocar Uma batida pra baixo Nele Assim E em seguida Nós vamos ter uma passagem Que vai ficar assim Nós vamos começar Essa parte Tocando a corda Si E depois Nós vamos fazer um hammer on Um hammer on consiste em você Tocar a nota E apertar Com algum dos dedos Uma casa seguinte Olha só Nós vamos martelar o dedo Depois Nós vamos fazer um pull off Que é o contrário do hammer on Nós vamos tocar a nota E retirar o dedo Então essa parte vai ficar assim Em seguida Nós vamos tocar a corda ré E vamos fazer um hammer on Aqui pra quarta casa Com o dedo dois mesmo E pra finalizar Nós vamos tocar a corda sol No segundo trecho Da primeira parte Nós também vamos fazer A mesma coisa Vamos tocar os três primeiros acordes Com o ritmo que eu ensinei Olha só Depois No último acorde Aqui nós vamos montar A forma de sol maior E vamos tocar aqui Uma batida pra baixo Em todas as cordas Depois Nós vamos colocar o dedo um Aqui na terceira casa Da corda si E vamos tocar Uma batida pra baixo Nas cordas sol, si e misinha Depois nós vamos retirar o dedo um E vamos tocar aqui As cordas misinha, sol e si Só que com uma batida pra cima Só que com uma batida pra cima Em seguida nós apertamos aqui A quarta casa Da corda sol Com o dedo um E aí nós vamos tocar Uma batida pra cima de novo Nas três cordas Depois nós vamos soltar o dedo um Depois nós vamos soltar o dedo um E vamos tocar as três cordas novamente com uma batida pra cima Vai ficar assim Agora eu vou mostrar pra vocês as passagens que a gente vai fazer do violão solo Na primeira parte da música São duas passagens A primeira vai ficar assim Ela é bem pequenininha A gente vai fazer ela Quando a base tá fazendo o acorde de lá menor com sétima Mas não é a primeira vez que faz É da segunda vez Olha só A gente vai usar o dedo um pra apertar A corda si na casa três Toca uma vez Aí com o dedo dois Ou o dedo três Quem tiver dificuldade pode fazer com o dedo quatro Até acostumar com os outros A gente vai tocar lá na misinha Olha só Casa cinco A gente toca uma vez e faz slide pra casa sete Olha só Vou fazer com o dedo dois pra vocês Pronto Essa é a primeira Logo depois nessa parte Quando a gente vai fazer a forma de dó maior na base Tem outra passagem que é a abafada Pra gente abafar a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar a mão direita sobre o cavalete Abafar o som das cordas Olha E aí a gente vai montar uma posição assim O dedo um Em cima da casa sete Na corda sol E o dedo dois Na corda si Mesma casa A gente pode fazer uma pestaninha também Quem tiver mais dificuldade Olha só Montou essa posição E a gente vai tocar assim São seis vezes na corda sol Mas é diferente A gente vai tocar um grupo de quatro Vai esperar um pouquinho e tocar mais duas Assim Agora a gente desce pra si Toca uma vez só E volta pra sol Pronto Na segunda parte Nós vamos ter a forma dos acordes De fá maior Sol maior Sol maior Sol maior Dó maior E sol com o quarto Olha só Eu dividi a segunda parte em outras quatro partes A primeira vai ficar assim Novamente Nós vamos começar montando o acorde de Fá E tocar 16 batidas para baixo Nós vamos pegar as cordas Ré, Sol, Si e Mi Na segunda parte nós também vamos tocar 16 batidas para baixo Só que nós vamos fazer isso sobre o acorde de Sol Olha só Na terceira parte nós vamos tocar 16 batidas para baixo Em cima do acorde de Dó maior Só que nós vamos tocar as cordas Lá, Ré, Sol e Si dessa vez Nós vamos começar a parte 4 formando o acorde de Sol com Quarta E nós vamos tocar aqui 13 batidas para baixo Nas cordas Misona, Lá, Ré e Sol Nós não vamos tocar a corda Lá apertando nenhuma casa Nós só vamos abafar aqui com o dedo 1 mesmo Olha só Então nós vamos tocar 13 batidas para baixo Novamente A segunda parte inteira vai ficar assim Agora eu vou mostrar como a gente vai fazer o violão solo na segunda parte da música Para cada um daqueles acordes que o Tarsus mostrou E a gente toca 16 vezes para baixo A gente também vai montar uma posição aqui E vai tocar uma nota só, abafada, 16 vezes para baixo Vai ser assim A gente vai começar na casa 5 da corda Lá São 4 grupos de 4 1, 2, 3, 4 Ótimo Aí, para ligar na parte 2, que é na casa 7 A gente toca a primeira nota da parte 2 Que ainda é na casa 5 E faz um slide para 7 A gente pode tirar a mão um pouquinho Para o slide soar mais Mas quem quiser pode começar com a intensidade bem suave na parte 1 E aumentando Aí a gente fez o slide Ótimo Agora a gente continua tocando Ó A mesma mudança da parte 2 para a parte 3 A gente está na casa 7 e vai para a casa 9 E na parte 4 A gente vai mudar para a casa 7 da corda Ré Vocês podem usar qualquer dedo que quiserem Eu recomendo não usar o dedo 4 Porque a gente vai começar em uma posição desconfortável Eu, por exemplo, uso apenas o dedo 1 Olha só Começou na 5 Mudou Mudou Agora desceu, casa 7 Lembrando que da última vez A gente toca 16 vezes Na base são 13 Mas agora para fazer o solo A gente deixa 16 vezes No refrão Nós vamos ter a forma dos acordes De C maior D menor com sétimo Sol maior L menor com sétimo E F maior Olha só Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Os ritmos que nós vamos tocar no refrão Vão ser os mesmos da primeira parte Mas nós só vamos tocar o segundo ritmo Os acordes de Ré menor com sétimo E Lá menor com sétimo Olha só Nós vamos tocar duas batidas para baixo E nas duas seguintes Nós vamos retirar aqui os dedos E vamos deixar só aqui com o dedo 1 Apertando todas as cordas E vamos tocar duas batidas para cima E depois nós vamos terminar o resto do ritmo Apertando novamente as cordas Olha só Para fazer o violão solo no refrão A gente vai manter a base que o Tarsus ensinou Mas a gente tem uma pequena frase no final do refrão Que vai ser assim É o seguinte Quando a gente estiver fazendo a forma de Fá na base No final A gente vai fazer essa passagem aqui Que basicamente é o seguinte A gente aperta com o dedo 1 Na corda Ré casa 7 Toca uma vez E faz o ramerón com o dedo 3 Para casa 9 É um ramerón bem rapidinho Aí a gente vai usar o dedo 1 Que estava apertando lá na 7 Para descer E apertar nessa mesma casa Só que na corda de baixo Volta para a corda Ré Toca uma vez na casa 9 E desce para a Sol de novo Então ficou assim Toca o ramerón Desce para a 7 Toca Volta para a 9 Desce de novo Beleza A próxima passagem que a gente vai fazer Da frase É quando a base vai tocar o Sol A gente vai fazer assim Monta uma posição Apertando a casa 9 Das cordas Ré e Sol Pode ser pestaninha Pode ser com dedos diferentes A gente vai fazer o seguinte Toca na corda Ré Volta para a Sol E de novo Ré e Sol Pronto Depois é só continuar com a base normal Depois do refrão Nós vamos repetir a música inteira Só que nós vamos ter pequenas variações Durante essa repetição Nós vamos começar a primeira parte A partir do segundo trecho Depois nós vamos repetir o refrão Por duas vezes E depois vamos ter um trecho final Nós vamos tocar isso tudo para vocês Olha só Afinal Nosso caso não difere de outros casos Que acabaram mal Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece Com o meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar correndo De pouco a pouco A solidão e o silêncio Me abraçam Minha alegria Minha alegria passou Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Preciso te dizer o que acontece Com o meu sentimento Chego em casa e não te vejo Meu desejo é te ligar correndo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco A solidão e o silêncio Me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Na primeira parte da repetição A gente vai ter uma frase Um pouquinho diferente Do que a gente fez antes Antes a gente fez assim E a gente vai substituir Essa parte por isso É o seguinte Começa na corda C Casa 7 com o dedo 2 Desce de corda Mesma casa Usando o dedo 3 Ainda na misinha A gente vai para a casa 5 Com o dedo 1 E volta para a corda C Casa 8 com o dedo 4 Logo depois A gente tem aquele trechinho abafado Que eu já ensinei Ótimo No final do refrão Eu faço algumas frases Nessa repetição Olha só É o seguinte É o seguinte A gente vai fazer isso aqui Sobre o acorde De lá menor com sétima Vai ser o seguinte A gente toca na casa 5 Da corda C Faz um ramerom Para a casa 7 Aí com o dedo 3 A gente vai descer Para a misinha Na casa 7 E toca Quem quiser fazer No lugar de dedo 2 e 3 Dedo 3 e 4 É legal também Agora a gente faz Uma passagem semelhante Só que nas cordas de cima A gente vai começar Na casa 6 Da corda Sol Toca e faz ramerom Para a casa 7 E aí desce Para a corda Si E toca na casa 8 Aí ficou assim A gente aproveita Essa posição aqui Já toca na casa 7 Da corda Sol A gente vai tocar E fazer um ramerom Para a casa 9 E a gente pode usar Os dedos 2 e 4 É um ramerom bem rapidinho Agora volta para a 7 Aproveita o dedo 1 Que está na casa 6 E volta para a 7 Ficou assim E essa parte toda Fica assim Agora eu vou mostrar Para vocês As últimas passagens Que a gente faz Na música É no final Do último refrão Vai ser assim E a segunda Na primeira A gente vai fazer A passagem Quando a base Faz a forma De Fá maior Fica assim A gente começa Na corda Mi Toca na casa 7 Dedo 1 Casa 10 Dedo 4 Casa 9 Dedo 3 Sobe de corda E toca na casa 8 Olha só Então a primeira É assim Na segunda A gente vai fazer A passagem Quando a base Está fazendo O acorde de Sol Ela fica assim Ela fica assim A gente começa Na casa 10 Da corda Si Dedo 2 Desce de corda Mas na mesma casa A gente pode trocar O dedo Para o dedo 3 Ou então Fazer uma pestaninha Geralmente Eu uso o dedo 3 Aí a gente volta Uma casa Vai para a casa 9 E para terminar Volta para a corda Si Casa 10 Então as passagens Ficam assim Pronto Para terminar a música É só fazer o ritmo Que o Tarsius ensinou Para o final Bom moçada É isso aí Agora é só voltar o vídeo E treinar a música Com a gente Qualquer dúvida Que vocês tiverem É só deixar um comentário Aqui embaixo Ah e uma coisa Muito legal É ficar por dentro Das novidades E seguir a gente Pelo Twitter A gente espera Que todo mundo Tenha aprendido E é isso aí Falou